No Discord aqui pra mandar clipe E, mano, sigam nós na Nimo, rapaziada Floodem Nimo, mano, vou abrir aqui pra vocês aqui Agora Eu consegui dar uma estreia 2K300, sigam lá na Nimo, rapaziada Sigam nós lá na Nimo, mano A estreia vai ser já já, tá ligado Já a exclamação Nimo, mano E provavelmente, mano, semana que vem No máximo, nós estamos fazendo, mano Nossa estreia lá Tô esperando um videozinho, vamos fazer um videozinho Foda, mano, nós vamos fazer um video foda Pra estreia, mano, só vai quebrar essa porra toda Então sigam nós lá na Nimo, mano Que em breve nós vai tá lá, tá ligado Aí, ó, o César já seguiu O Wanderson, a Andriele O Evolution, o César de novo O Arthur Foi Carolina, Larissa, mano Sigam nós aí, mano, vamos bater 10K antes da estreia Vamos bater 10K antes da estreia E, mano, vai ser estouro Vai ser estouro, rapaziada E o video do Insta, o video do Insta foi só uma Mano, o video do Insta foi o mesmo que eu postei no Twitter Olha aqui, ó O video do Insta foi esse aqui que eu postei no Twitter Vamos ver aqui, ó O video do Insta é o mesmo Vai ter um video estilo do Brasil Vocês entenderam, família? Vai ter um video estilo do Brasil, mano Contando a história Contando, mano Contando tudo, tá ligado? Mano, vocês vão ver, mano Vai ser foda pra caralho 4K é porque é foda É porque o Twitter tira muito a qualidade, mano Mano, mas vai ser foda pra caralho, mano Então vamos com nós nessas aí Que vai ser zica Vai ser zica Vocês vão, mano Vocês vão curtir muito as paradas que estão por vir, mano Vem na hora que vocês estavam gravando aí O Henrico chegou e eu vi Caralho, mano Minha nariz é coçando Tipo assim, mano Mano, eu queria, rapaziada Vou sincero pra vocês Ninguém Tipo assim Ninguém que saiu da Da Twitch Queria ter saído da Twitch, rapaziada Ninguém queria ter saído da Twitch Vocês concordam comigo? Ninguém queria ter saído da Twitch Só que o que acontece é o quê, mano? Brasil saiu por quê? Brasil aplicou verificado 5 vezes, rapaziada Não foi aceito Brasil tava com média de 1000 subs por mês Não foi aceito Eu tenho uma média de 800 a 1000 subs por mês Não fui aceito também na Twitch Então, mano O Animo veio com a proposta Com a proposta muito boa Com, mano Com o projeto foda pra caralho Foda pra caralho o projeto que o Animo veio, mano Mano Foda pra caralho o projeto que o Animo tá vindo No... Junto com Cidade Alta Mano, no... No GTA mesmo, tá ligado? No GTA mesmo, tá ligado? Então Não tem AD Vai ter sorteio de vários codiguinhos Pra vocês, tá ligado? Vai ter sorteio de vários codiguinhos pra vocês Mano, foi o melhor pra mim Teve outras plataformas que me mandaram propostas Maiores Valendo mais Eu não fui Porque, mano Eu não quero ir pro dinheiro Eu não quero, mano Receber uma proposta de tal valor Chegar na plataforma e sumir do mundo Entendeu, rapaziada? E sumir do mundo Eu não quero ir pra... Pra plataforma amarela Plataforma amarela Os caras me oferecem dinheiro pra caralho Eu não... Eu vou lá e sumo Eu não... Fica 10 pessoas na minha live assistindo Eu não quero isso Eu não quero isso Eu tô junto com o Animo Conversei pra caralho com os caras Conversei com, mano O advogado Conversei com todo mundo ao meu redor Os caras me passaram, mano Os caras... O projeto dos caras é surreal, mano O projeto dos caras é surreal O projeto dos caras é surreal Mano, não... Não vou receber zilão de dinheiro, não Não vou receber dinheiro, não, mano O time boi a osso não é Não é, rapaz Não é, mano Confia que a Animo tá vindo forte, mano Confia, confia, mano Eu não ia pra uma plataforma Que eu ia chegar lá e sumir Vocês entenderam? Eu não ia chegar lá numa plataforma E sumir Eu não ia, mano Parque em Portugal Não dá para instalar Animo no celular E tenho que assistir pelo PC E vai ser difícil de assistir Sim Calma, avó Calma aí É... Eu vou explicar pra vocês esse bagulho Não sou eu o primeiro, rapaziada Não sou eu O Brasil foi Eu fui E eu não vou ser o último E eu não vou ser o último que vai ir Vocês entenderam, rapaziada? Eu não vou ser o último que vai ir Eu tô falando pra vocês, mano Eu não sou o último que vai ir Muita gente do GTA Todo mundo queria ficar na Twitch, rapaziada Todo mundo queria ficar na Twitch Todo mundo Só que infelizmente não tem como Eu não vou ficar na Twitch ganhando 30 centavos por sub, não, mano Eu não vou ficar na Twitch ganhando 30 centavos por sub, não, rapaziada 30 centavos eu não vou sobreviver com 30 centavos, não, mano Eu tenho minha avó pra ajudar Tem muita gente pra ajudar E eu não vou sobreviver com 30 centavos, mano Então confia em mim, rapaziada Então confia em mim O bagulho vai ser da hora Vai ter muito projeto zica pra caralho Muito projeto zica Junto com Cidade Alta Fora da Cidade Alta Mano, vai ser zica pra caralho, mano Vocês vão ver em breve Só, mano Só cola com nós Que o bagulho vai ser diferenciado Nós não ia, mano Nós não ia Nós não ia se não fosse, tá ligado? Então confia, rapaziada Confia em nós Confia em nós Confia em nós, família Confia em nós Lá não tem ad Lá tem sub Tem Lá vai ter sorteio pra caralho Não tem ad Eu posso escutar a música Quem eu quiser sem tomar copy Então vem com nós, família Segue nós aí Que o bagulho vai ser diferenciado, pô Pode confiar, mano Prefiro me abrir seus comentários Tá bom, choquitos